Olá pessoal, espero que tudo esteja bem com vocês, que vocês estejam com saúde, que vocês estejam se cuidando, cuidando de seus. Eu sou o professor Luiz e eu vou ter nossa aula, convido vocês para participar comigo desta aula de filosofia e sociologia. Na verdade, vamos fazer uma discussão sobre política, democracia, sociedade, pensando isso em uma perspectiva sociofilosófica. Eu analisei as últimas provas do Enem e observei que os temas mais recorrentes quando o assunto é filosofia e sociologia são sempre temas vinculados à vida política. Então, por isso, eu escolhi, nessa nossa aula, falar sobre esse tema, que é o tema de política e democracia. Então, aqui a gente vai falar sobre cidadania, contratualismo, vamos passear aí sobre os direitos civis, sociais, políticos, os direitos humanos. Então, quero convidar vocês para virem comigo nessa pequena viagem. Antes de tudo, quero passar para vocês algumas informações importantes, certo? Primeiro, pedi que vocês sigam o PT UF nas redes sociais, para acompanhar tudo que tem sido programado, das videoaulas, o giro das profissões. Peço também que vocês acompanhem o planejamento construído, criado, né? No projeto Estudo em Casa, não só da disciplina de filosofia, mas como em todas as outras disciplinas, né? Mas no caso aqui de filosofia e sociologia, vocês com certeza vão receber um planejamento, outro programa já definido para cada dia da semana, com indicação de leituras, com indicação de textos, com indicação de documentários, né? Com questões do Enem, tipo Enem, certo? Quero também relembrar a vocês que vocês devem fazer, devem criar uma rotina de estudos que ainda não criaram. Façam isso, aproveitem esse tempo, façam leituras, respondam questões, treinem redação, né? Fiquem confiantes, se mantêm positivos e, acima de tudo, acreditem nos seus sonhos. E não esqueça que o PT UF está aqui para ajudá-los, certo? E aí eu quero começar a nossa aula sobre política falando de uma série. O senhor Luiz, o que tem a ver uma série de TV com política, com filosofia, com sociologia? Que loucura é essa? Não, não é loucura. Aí eu, como está aí para vocês projetado, faço uma pergunta. Vocês já assistiram Game of Thrones? Esse trono de ferro aí, ó, que todos disputam. A ideia é que, se entrar no trono de ferro, terá todo o poder sobre aquele mundo, sobre aqueles sete reinos. E aí eu faço uma pergunta. Se uma só pessoa tivesse o poder de controlar o mundo, seria bom? Então, se imagine um país, uma cidade, um estado, onde somente uma pessoa manda, então ele tem poder sobre a vida e a morte, ele tem poder sobre a economia, ele tem poder sobre tudo. Essa ideia de centralização do poder é que levou a... Desculpa, o questionamento, essa ideia de concentração de poder, é que levou, no século XVIII, a surgir um movimento, na Europa, principalmente na França, que foi o movimento iluminista, certo? Os iluministas, eles tinham como... eles tinham um objetivo, não. Eles tinham como referencial dialogar, tinham como referencial desenvolver os ideais que nós vamos utilizar no mundo moderno. Eles vão criar os ideais da vida moderna, que estão vinculados a noções de liberdade, privacidade, eles vão construir a noção de igualdade, que vai ser a igualdade jurídica. Dentro dessa perspectiva, ex-iluministas, aqui eu vou destacar os contratualistas, Rousseau, Hobbes, John Locke, e também quero trazer para vocês aí esse filósofo incrível, Montesquieu. Montesquieu vai escrevendo um livro chamado O Espírito das Leis, no qual ele vem defender a divisão dos poderes em três, a tripartição do poder, que seria o quê? O legislativo, o judiciário e o executivo. Todos vocês já viram isso nas redes sociais, ultimamente a gente tem falado assim, o Brasil está vendo uma crise dos poderes, uma tensão dos poderes, e é fundamental que esses poderes questionem um ao outro, para que a democracia possa existir, para que um só indivíduo não controle um Estado, uma nação, da forma como ele bem quer, como ele bem deseja, senão voltaremos para o Game of Thrones, para alguém que senta no trono. Na verdade, temos que pensar na democracia moderna, o Estado como sendo, o Estado sem dono, o Estado pertence a todos. Ainda mais que as democracias modernas, elas se vinculam ao modelo republicano, que significa o quê? Coisa pública, reis, coisa pública ou expública. Então, o nosso modelo, no caso brasileiro, de democracia, tripartite, é justamente essa que está apresentada no gráfico para vocês. Você tem o poder executivo, representado pelo presidente, governadores, seus ministros, o judiciário, o poder judiciário, o representativo da Suprema Corte Tribunais, os juizados, e o legislativo pelo Congresso, que seria a Câmara de Deputados e o Senado. Um cria leis, o outro interpreta as leis, e o outro aplica as leis. Um controla o outro. Então, a democracia moderna, ela vive sobre essa égide, da diluição do poder. Para o quê, Luiz? Por que esse poder é diluído? Para que, de fato, esse poder possa ser executado para quem, de fato, merece, que é quem? O povo. Então, Luiz, conceitue aí melhor, o que é democracia? Democracia, no seu conceito, esse ignúlio, você está até de forma simples, que eu traguei para vocês, a democracia é uma organização social, o regime político, que é exercido pelo povo. Agora, e esse regime político? Ele se dá, ou ele constrói, ele desenvolve, o chamado Estado de Direitos, ou o Estado Democrático de Direito, no qual a garantia de soberania deve partir do povo. Por isso que é comum, cotidianamente, as pessoas falarem, usar o termo povo. Estou do lado do povo, eu vivo pelo povo, o meu povo. Povo é uma estrutura anômala, extremamente complexa. Como vocês podem ver, se nós procurarmos o conceito de povo, a partir de várias vertentes, mas, juridicamente, povo significa aquele indivíduo, aquele cidadão, que possui um vínculo com o seu Estado. Então, todos nós somos brasileiros, temos um vínculo jurídico com o Brasil. Esse vínculo jurídico nos garante a cidadania, e nós somos o povo brasileiro. Ô Luiz, se eu sair do Brasil e for morar em outro lugar, eu continuo sendo o povo brasileiro? Continua, porque o seu vínculo jurídico está aqui, certo? E no outro lugar, eu serei o quê? Estrangeiro. Ah, uma pessoa pode ter mais de uma cidadania? Pode. É muito comum vocês ouvirem falar da chamada dupla cidadania, que, por exemplo, pode ser porque tem um descendente familiar, porque ele reivindicou essa cidadania por outras formas. Então, o povo é a dimensão humana de um Estado, aquele indivíduo que são os titulares de direitos, certo? Então, é o povo que decide, por exemplo, os homens políticos de uma nação. Dessa forma, podemos entender que a democracia moderna, ela se vincula bastante a essa ideia do povo como aquele que decide, o povo como o soberano, o povo como o que produz a hegemonia, e a democracia moderna, ela está muito centrada na ideia de liberdade, certo? Liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de propriedade. e é bem diferente, por exemplo, de quando a democracia surgiu lá na Grécia. A democracia que surge na Grécia, lá em Atenas, é uma democracia direta, onde cada cidadão ia para a Ágora e votava naquilo que lhe conviesse, dentro daquele momento. E o que é que vai acontecer? Mas Luiz, então, na Grécia era melhor? Não, nem era melhor, nem era pior, era o modo dos gregos, certo? Só que lá, como eu acabei de dizer, só podia participar da política, que era o quê? Cidadão. Então, só era considerar cidadão homens nascidos naquela cidade-estado, com pai e mãe daquele lugar. Então, era uma democracia muito restrita, era um pequeníssimo, um pequeníssimo grupo, somente homens que podiam ser considerados cidadãos. Então, lembrem, as democracias modernas trabalham não mais com o princípio grego da representação direta, mas trabalham com o princípio da liberdade e com o princípio da representatividade. Por isso que nós elegemos nossos representantes. É importante destacar que o princípio democrático nos conduz ao chamado Estado Democrático de Direitos, que é fundamental para o exercício da cidadania. O Luiz, e para o indivíduo ser cidadão, ele precisa de quê? Corriqueiramente a gente diz, cidadão é aquele que possui direitos e deveres, mas a cidadania é quando o indivíduo, ele possui e utiliza plenamente dos direitos civis, políticos, sociais e os direitos humanos também, quando esse indivíduo é garantido pelo Estado os direitos fundamentais. Isso também traz para a gente uma questão ética. A democracia só pode funcionar em uma sociedade que for centrada e pautada na ética. A democracia pressupõe que naquela sociedade vai vigorar o princípio da igualdade, que as pessoas serão iguais e tratadas de maneira igual perante a lei. Existe um conceito jurídico para isso que é chamado de isonomia, certo? Olha eles que eu falei no início, os contratualistas, respectivamente, nas imagens, nós temos Thomas Hobbes, John Luke e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Bebeu uma aguinha. Esses três autores, eles concordam entre si em uma coisa. Os três defendem que o Estado é resultado de um contrato invisível. Bem simples, eu estou dizendo para vocês. Por isso, no contratualismo, o Estado, os indivíduos, ao nascer e viver em sociedade, para que eles possam viver em sociedade, se organizar, eles abrem mão da vida livre e assumem uma vida vigiada, uma vida regrada, uma vida limitada pelas leis. Então, isso é a vida civil, certo? Agora, eles vão discordar da forma como essa vida civil vai se dar. Por exemplo, Thomas Hobbes vai defender um Estado forte. Ele vai dizer que o homem precisa do Estado para fugir do Estado de natureza. Então, precisa do Leviatã, o Estado precisa ser esse monstro que possa inibir os homens da violência que é o Estado de natureza. John Luke, ele vai defender o liberalismo, as liberdades absolutas, e Rousseau, que vai defender o princípio da liberdade do indivíduo, mas ele já vai ter um olhar sobre a vida civil como um peso. Tanto que Rousseau, aquela frase famosa de Rousseau, todo homem é bom, o meio que o corrompe. Então, Rousseau trabalha com a ideia do bom selvagem. São conceitos que vocês vão aprofundar. Deixo aqui para você uma dica de pesquisa. Pesquise sobre Estado e natureza de Thomas Hobbes, sobre o liberalismo de John Luke e sobre o bom selvagem de Rousseau. Tá bom? Se eu já sei, Luiz, que a democracia é a garantia dos direitos fundamentais, a democracia garante dos direitos fundamentais. A democracia está calcada na existência da liberdade. Essa liberdade tem que ser exercita pelo povo. Todo mundo é povo em qualquer lugar? Não. Como vocês já devem ouvir e devem ser bombardeados cotidianamente nas redes sociais, na grande mídia, nos jornais, vivemos cada vez mais o fenômeno dos imigrantes, dos refugiados, dos imigrantes, que entram em outros países de maneira ilegal. Lá eles vão trabalhar, vão consumir, vão viver socialmente, mas naquele lugar vai faltar para eles uma coisa, a cidadania. Vai faltar para eles viver de maneira legal. Ou seja, eles vão morar naquele Estado, porém eles não vão ter um vínculo jurídico. Se eles não ter um vínculo jurídico, eles não terão direitos políticos, sociais, civis, certo? Ainda que eles não tenham seus direitos humanos suprimidos. O processo mesmo de refugiados ganhou notoriedade, principalmente a partir do ano de 2018, de 2019, no mundo inteiro, eu traio algumas reportagens dos principais jornais do país para a gente ver como o número de imigrantes e refugiados cresceu cada vez mais. Isso, inclusive, gera campos de tensão. Quem não lembra quando o Trump se candidatou a presidente e ganhou prometendo construir um muro entre México e Estados Unidos? Então, isso mostra a tensão das relações sociais. Inclusive, o Trump dizia o quê? Que ex-imigrantes eram responsáveis por todos os males que deixaram nos Estados Unidos. Aqui, um barco conduzindo refugiados da Síria no mar Mediterrâneo. Uma cena extremamente cruel e dura. Então, a democracia se liga à cidadania, a cidadania liga-se ao povo, o povo seria a parte humana do Estado e a cidadania é o vínculo desse povo ao seu Estado. E o que seriam esses direitos que você falou? Vamos falar sobre eles agora. O que seriam os direitos civis, políticos e os direitos sociais? Os direitos políticos, eles, de fato, garantem a participação pública dos indivíduos na sociedade. É por isso que nessa charge eu coloco um homem cego votando, porque, no momento que a gente vota em alguém, é algo muito sério. O voto é a nossa participação na vida pública, a nossa participação na gestão do nosso orçamento, na gestão da nossa vida. Então, votar é um direito político. Apesar que no Brasil votar é obrigatório, mas votar é um direito, porque no momento que você se escolhe que alguém seja o seu representante, ou você mesmo se lança representante dessa comunidade. Os direitos políticos, eles sempre estarão articulados, ligados aos direitos civis, e são as garantias das liberdades públicas, garantia de propriedade, garantia de expressão, de segurança, entre outros processos. O Luiz, os direitos políticos sempre foram iguais em todo momento? Não. Eu coloco esse quadro ali para vocês verem, por exemplo, que no Brasil, esse direito ao voto, por exemplo, ele, durante um período, no período imperial, ele foi restrito à população que tivesse renda, se chamar de voto necessitário. Então, já demonstra para a gente o nosso caráter elitista, do nosso formato de eleição, do nosso formato de voto. Durante a Primeira República, ou chamada República Velha, esse modelo de voto deixa de ser necessitário, mas ainda continua excluindo uma grande parte da população, que eram as mulheres, somente homens podiam votar. E esses homens tinham que ser alfabetizados. tirou a pena da restrição de renda. As mulheres só vão poder votar no Brasil a partir dos anos 30, que isso vai ser resultado de uma série de movimentos de luta das mulheres, inclusive, o movimento de luta chamado de movimento sufragista. E aqui, eu deixo para vocês mais uma indicação, que vocês pesquisem, estudem, sobre as ondas do feminismo, certo? Agora, destaco que isso é interseccional. o feminismo das sufragistas é um feminismo branco, que não traz reivindicações, por exemplo, da violência que sofriam as mulheres negras, o trabalho doméstico, sendo escravo. Então, é fundamental pensar nesse feminismo historicamente, tá bom? e o Brasil só vai ter o voto universal a partir de 1988, com a nova Constituição, chamada Constituição Cidadã. Então, se a gente olhar a nossa história, nós temos pouquíssimo tempo, né, com o voto universal e estamos ameaçados, né, esse voto universal. Isso mostra para a gente que a plenitude dos direitos políticos no Brasil é algo que o brasileiro vivencia há pouco, 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 muito pouco tempo. né, não sei nem fazer conta, mas tem pouco, 30 e quantos anos? 32 anos, né, de voto universal. Então, isso é extremamente preocupante. Onde é que esses direitos, Luís, eles são salvaguardados? Onde é que eles são garantidos? E, como eu já disse para vocês, toda essa perspectiva da democracia moderna, ela é sustentada lá no contratualismo, né, e no ministro francês, europeu, francês, então, todas trabalhavam com a ideia de que a lei deveria substituir o rei. Então, onde é que está, é, que essa amaguarda o poder do Estado? Então, o poder do Estado está na Constituição Federal, né, tem um poder constitucional. Por isso, corriqueiramente, vocês ouvem nas jornais, né, tal coisa inconstitucional, tal coisa inconstitucional. Então, por quê? qualquer coisa que aconteça nesse Estado tem que ser prevista e tem que estar de acordo com a Constituição. Cabe à Suprema Corte, no caso, ao STF, ser os guardiões da Constituição no país, fazer com que ela seja exercida com plenitude. E aí, é o artigo 1º da nossa Constituição que forma o país dizendo que este é soberano e garante a dignidade humana. Mesmo com a Constituição dizendo que somos iguais, mesmo com o princípio da igualdade, da soberania, nós ainda temos uma parca participação feminina na vida política. Olha, você tem aí os dados da última eleição, fonte do IBGE, elegendo 52 deputadas para 459 homens deputados federais eleitos. sendo que eu tenho uma maior parte da nossa população composta por mulheres. Mesmo mulheres sendo maioria, elas são pouco representadas. Então, isso, Luiz, não tem raízes históricas? Tem. Isso não traz uma perspectiva sobre a leitura de inferiorização, todo o processo de violência simbólica por qual as mulheres vivem na sociedade? Sim. Isso tem sexismo? Sim. Então, logicamente, no módulo eu deixo alguma indicação de leituras para que vocês possam fazer acerca desse debate. Tá bom? Mas vamos repensar sobre esse dado. E os direitos sociais? Temos que lembrar uma coisa. Se a Constituição parte da ideia de que todos são iguais perante a lei. Esse é o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. No entanto, nós sabemos que a cidadania e os cidadãos não são materialmente iguais. Eles não possuem as mesmas condições de vida. Como eles não possuem as mesmas condições, cabe, então, ao Estado seu garantidor e fornecer essas garantias a esses indivíduos. Então, o que seriam esses direitos sociais, Luís? Direito à alimentação, à moradia, direito a emprego. Então, são os direitos fundamentais do indivíduo que estão ligados ao seu modo de vida em sociedade. Tá bom? Seriam os benefícios e as garantias para uma vida com dignidade. Observe... Ah, Luís, você pode querer me perguntar. Se eu quiser agora, Luís, abrir a Constituição, em que parte da Constituição encontra os direitos sociais? No artigo, no capítulo VI da Constituição. vai estar prescrito. Então, lá vai estar, por exemplo, o direito ao salário mínimo, a jornada de trabalho, a licença maternidade, tantas coisas, direito às férias, aposentadoria, tantas coisas que nós conhecemos ou falamos ou até já gozamos, mas não sabíamos, né, onde ela estava. E, ah, eu trouxe essa imagem para mostrar a Constituição de 1934, a Constituição do governo de Getúlio Vargas, que foi promulgada, essa é a nova Constituição que ele cria a ditadura, e essa é uma questão bastante, como é que pode dizer, assim, para a época bastante avançada, já tudo vai ser que se cria aí, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, então ele regulamenta a estrutura, né, um Brasil moderno. numa Constituição também, é onde eles salvaguardam os direitos civis, lembre, o princípio do direito civil é o princípio da liberdade, nunca esqueçam disso, né, e aí o artigo 5º diz logo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, então, brancos, negros, mulheres, índios, aí eu pergunto, isso se aplica na realidade, esse princípio do artigo 5º, cabe a gente discutir, eu posso afirmar que não, mas se o texto condicional diz que sim, então isso me dá uma base para fazer o quê? Reivindicar porque eu posso reivindicar porque isso é um direito constitucional, certo? Então, temos que lutar contra toda e qualquer forma de opressão, que inclui mulheres, a população negra, a população indígena, a população LGBTQIA+, então, é um processo de buscamento por garantias, porque, olha o que ele diz aí no artigo 1º, homens e mulheres sem iguais em direito é obrigação nos termos dessa Constituição, o 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo verdade anonimato, então as pessoas podem escolher a religião que elas querem, as pessoas podem escolher como elas se vestem, as pessoas podem escolher com quem vão namorar, ou casar, as pessoas podem escolher tudo na sua vida, uma vez que não feira o princípio, uma vez que não feira a liberdade do outro, que esse é até o princípio de igualdade do liberalismo, ou ao 3º, ninguém será submetido à tortura, a tratamento desumano, degradante, reflitam sobre isso, está na Constituição, mas isso é nossa realidade, tu, 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 tu. Então, como vocês já perceberam, falar desses direitos toca muito em um conceito que é o conceito de liberdade, a Sartre já dizia, somos todos condenados a ser livres, mas essa liberdade de Sartre, não é essa que tem questão aqui, não, essa liberdade é a liberdade do indivíduo na sociedade, esse é o princípio de liberdade criada lá pelos contratualistas, lá pelos iluministas, no século XVII, XVIII, mas é uma liberdade muito vinculada ao processo político e econômico, a liberdade que vai da origem ao liberalismo, é o princípio do liberalismo, e a liberdade pensada no campo das liberdades individuais, liberdade da propriedade, da privacidade, né? Então, todo esse contexto, como eu já disse anteriormente, eles vão estar vinculados aos iluministas e vão influenciar a Revolução Francesa, que posteriormente vai criar a Declaração Universal de Direito do Homem e do Cidadão, veja que é a mulher e não está do homem, e, além disso, vai criar esse modelo de Constituição Moderna, né? Que seria o modelo burguês de sociedade. Então, lembre, eles partem da ideia de uma liberdade generalizada. Lembre, essas mesmas sociedades conviveram com sistemas coloniais, conviveram com sistemas de escravidão, conviveram com sistemas de exploração, tá bom? Para nunca perder de vista isso. Como os estudantes civis têm o foco central na liberdade, é fundamental perceber que essas liberdades que hoje nós, inclusive, podemos vivenciá-la de maneira até plena para algumas pessoas, ela não foi conseguida da noite para o dia e nem ela foi uma concessão de alguém. Essas liberdades são resultados de lutas políticas, lutas sociais. E aí, tem dois ícones da luta entre os movimentos negros norte-americanos, Rosa Parker e Martin Luther King, né? Que, no ano de 2020, foram bastante lembrados pelos movimentos que assolaram os Estados Unidos, o Brasil e outros lugares no mundo, resultado do assassinato cruel do George Floyd, eita, quase que não saía, desculpem, George Floyd, e aquela frase que tomou conta do mundo, eu não consigo respirar, né? E o movimento Vidas Negras importa, também o movimento de luta por direitos civis, que seria a garantia duvidei da liberdade, a igualdade, a isonomia, né? Ao imagine que cruel matar alguém sufocado no próprio joelho em plena rua, é de uma crueldade, é de uma desumanização, é de uma coesificação, né? Então, em 2020, fomos sacudidos por esse movimento, que é um movimento que questiona o racismo estrutural, né? Questiona o racismo nessa produção da naturalização da violência contra a população negra, contra a população indígena, e além da violência física, as violências simbólicas, os silenciamentos, né? Os nãos e a permanência das exclusões sociais, né? Então, que a gente também possa refletir que nenhum direito será dado, os direitos são conquistados. e ainda falando dos direitos civis, nós podemos ver que o mapa da violência construído pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra o que de 10, de 100 brasileiros mortos, 75 são negros, 74% das pessoas mortas em termos policiais, 75,4 pessoas são mortas, são negras. Atentos policiais, 51,7% dos policiais assassinados são negros. Uma mulher negra, 66% das mulheres negras são vítimas de homicídio. Então, a chance de um jovem negro morrer é 12,7 vezes maior do que um jovem branco. Então, veja como o racismo estrutural está na base da nossa sociedade, tão marcada pelo mito da democracia racial, pelas concepções de eugenia, de embranquecimento, de silenciamento étnico. Então, é fundamental falarmos direitos civis, problematizarmos acerca desta violência e que encerra dentro de um debate ético, de um debate existencial, de um debate acerca, como o Ranara chama, de banalização do mal, a gente vai vivendo com aquele tic-tac-tic-tac-tic. Até o momento que nos acostumamos e passamos a ser negligentes e compactuarmos com esse processo de violência. Então, é fundamental as manifestações, é fundamental a reflexão sobre isso. Ainda seguindo, no campo da compreensão dos direitos que vinculam-se à cidadania, que vinculam-se à democracia, que está tão abalada ultimamente, surgem também os direitos humanos, que diferente, que não está diretamente na Constituição, assim, mas o direito humano, ele é um princípio, melhor dizendo, deixa eu arrumar essa frase, o direito humano, ele é um princípio, que é desenvolvido pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Todos os países que assinam essa declaração, eles passam, eles assumem cumprir, né, o que está prescrito, eles assumem que vão cumprir o que está determinado pela Constituição. E o primeiro ponto, logicamente, é o princípio da dignidade, o princípio da vida, o direito humano, ele tem por objetivo defender a vida. E a vida de quem, Luís? A vida humana. Não importa de quem seja, se é humano, eu vou defender para que esse indivíduo, ele tenha acesso às garantias, como, por exemplo, a garantia de liberdade e de livre expressão, ou a garantia, eu gosto muito do artigo 2 lá, no último ano, não será também feita nenhuma distinção fundada com a condição política, jurídica, internacional, de país, território, que pertence à pessoa, que se trate um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. outra coisa, lá de cima, todo homem tem capacidade de gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção qualquer de espécie, sem distinção qualquer de espécie, seja pela cor, pela raça, pelo sexo, pela língua, pela religião, pela opinião política, pela natureza, origem nacional e social, nascimento, qualquer outra condição. Veja que o direito dos humanos, a declaração universal, ela se estende a toda e qualquer pessoa. O direito humano, o objetivo dele é garantir a dignidade da pessoa humana. Então, é por isso que é tão vulgarizado esse conceito, porque a gente vê os jornais, vê a grande mídia falar o quê? Direitos humanos só é para bandido, direitos humanos não chega quando o pai de família e o direito humano não chega para qualquer pessoa, o direito humano está em qualquer pessoa, o direito humano é para qualquer pessoa, certo? Só que só é notificado quando alguém se declara por um fenômeno de uma violência causada contra uma população marginalizada e vulnerável. E aí, ficamos estigmatizados. Mas é fundamental que a gente acredite que a gente defenda os direitos humanos como uma forma de combater as violências cada vez mais evidentes. Então, há grandes exemplos de desrespeito à vida humana. A escravidão, o genocídio e as ditadoras. Eu quero deixar bem nessa imagem aí para que a gente possa fazer uma reflexão de como o perigo das democracias, o perigo da democracia, né? O perigo da fragilização da democracia é que sem democracia não há liberdade de expressão. Sem a liberdade, não há vida civil. Se não há vida civil, você não pode viver de forma ética nem de forma moral, porque a ética pressupõe a prática do bem, não é? Então, é fundamental que a gente reflita cada vez mais sobre os rumos das sociedades agora no século XXI e contra todo o processo de desenvolvimentos autoritários, autocráticos, para que, de fato, a gente possa ter uma democracia fortalecida, é necessário que ela seja livre. A liberdade de expressão, a liberdade de revir, a liberdade de propriedade, este é o princípio que defina a nossa carta magna, né? Para que cenas como essa nunca se repitam que indivíduos não precisem ser torturados, violentados, tem marcado física, moralmente, psiquicamente, por regimes autoritários. Nem tampouco que a ausência da democracia, a ausência da justiça social reproduzam imagens como essa, né? De completa a banalização da vida humana. Então, deixo aí para vocês essa reflexão sobre a defesa do Estado Democrático de Direito e peço mais uma vez que vocês leiam o módulo, eu coloquei um material riquíssimo, várias indicações, vários textos, vídeos, questões, então, é sempre bom, né? Pensar, refletir, eu agradeço a vocês pela presença, a vocês que estão assistindo esse vídeo, espero que goste, qualquer coisa, comenta aí, coloca a sua dúvida, sugestão, que eu vou responder, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, os que acreditam, se cuidem, cuidem dos seus. Tchau! 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 Tchau!